Oi gente, esse vai para o canal no YouTube. Hoje eu vou fazer o famoso pilho de Hollywood, o Blackpill. Máscara de carvão, laser. Só que antes, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o BB laser. O BB laser. Para dar uma estimulada no colágeno aqui. Vou com uma espinha aqui. Nossa, é até aqui, gente. Tô menstruada, daí o negócio faz... Oi, tô aqui! E eu vou filmar para vocês como que é. Daí eu falo um pouquinho depois do... Pra que serve, benefício, enfim. Eu deixo tudo na descrição do vídeo. Gente, esse é o BB laser para estimular a produção de colágeno. E você não sente nada. Nenhuma dor. Aliás, até um pouco relaxante porque ele dá uma... Uma tocadinha assim, né? Bem de leve. Uma cosquinha. Eu tô sem o protetor de olhos porque eu tô tentando filmar aqui, tá? Mas o certo é ficar. Mas como eu tô segurando, eu tô de olhos fechados. E melhora a linha de expressão também, né? É isso. Ou não, é só mais o outro. Ele melhora muito a linha de expressão. Ele vai estimular intensamente a célula que produz colágeno, que é o fibroblasto. Então, aqui, ele está estimulando o fibroblasto a trabalhar. E ele mantém o efeito colateral da queimadura, da vermelhidão. É uma energia para a célula que produz colágeno. É isso aí. Nossa, eu lembro quando eu fiz o laser, eu saí. Ai, meu Deus. Isso aqui, parecia que eu esfolei a cara no asfalto de dor. A dor parecia muito, assim, de machucar. Carol, quando você fez, você fez um tratamento, assim, que nós, da área de estética, gostamos muito. Que é o CO2 fracionado. O CO2, ele é excelente. Mas ele tem todo esse, essa questão do efeito ablativo, que é a queimadura. É uma queimadura controlada, mas ela gera dor, ela gera um certo repouso, não é verdade? É verdade. Eu lembro, fica a placa toda hora no rosto. Mas, nossa, é um tratamento, assim, que ele deve ser feito de forma sazonal, mas ele tem seus benefícios. Eu sinto um cheirinho de queimado, será que é o queimadura? São células mortas. Indo embora. Eu sinto o cheiro. Bem de pertinho, pra vocês verem. Isso ajuda também um pouquinho na cicatriz aqui, porque estimula a colágeno, né? Então, hoje em dia vai, vai, tem uma coisa muito crescente, né? Das tecnologias vindo. Antigamente, uns 5 anos atrás, não tinha isso tudo. Ah, é impressionante. A área de estética, ela é fascinante, sabe? Por isso, a gente que trabalha com estética, o estudo é constante, a evolução é constante, a especialização é constante, é uma área muito bacana. Ai, que legal. E o mais legal é que ele não vai te tirar da sua rotina esse tratamento, sabe, Carol? Uhum. Você pode ver, o microagulhamento também evoluiu tanto que ele não te tira da rotina. É. Antigamente, nossa, a pele ficava toda ralada, toda sangrando, sabe? Hoje em dia a gente não tá mais isso. Passamos também aqui no pescoço. É. Fica bem vermelhinho, né? Com as pontinhas. Você pode ver aqui, ó, já mandou sangue, porque ele foi lá no músculo. Você vê que o seu pescoço também tá, ó. Ele dá uma estimulada legal aqui. Olha isso. Realmente, ó, ficou. Gostou dele. Agora, aí a gente vai entrar com o poderoso. Eu costumo dizer que é o poderoso, porque, ai, eu adoro o Blackpill. É, gente, os Kardashians fazem muito isso, pelo que eu andei vendo aqui. Principalmente antes dos eventos. É muito bom. Ó, essa é uma máscara de carvão. Tem que ser específica, né? Específica. É um produto específico pro tratamento. É uma máscara, é a base de um carbono ativado. Então, ela é específica pro laser. É um pouquinho mais no pescoço também. A pele do pescoço, ela é muito fininha, sabe? Então, a gente passa de uma forma, assim, bem superficial, pra ela não sofrer tanto impacto. Porque o pescoço, ele tem a microcirculação, né? Pra ele não ficar com hematoma. Tá. Essas manchas aqui de... Gira, Carol, você que levantou uma roxa no pescoço. Como é que você vai explicar isso? Nossa. Rodrigo vai pra ele. Exatamente. Olha, gente, que fofinho. É um produto especial, que ele pega até numa embalagem super bonita, ela adora a boa. E agora, Carol, ó, deixa pra você manter os seus olhos fechados, tá bom? Porque esse laser, ele é um pouco mais forte, porque ele vai com o barão... Segundo ela, eu vou sentir uma pancada no meu rosto. Mas não queima, né? Não queima, não dói. É isso, vamos ver. Eu já fiz o laser de CO2, eu sei que acho que nada vai superar esse laser. Nada, vem, você vai amar. Eu vou começar aqui pela sua testa, tá bom? Deixa eu... Eu vou dar o primeiro disparo aqui, ó. Dá um medo. Ele é quentinho, só. Ele é gostoso. É gostoso, você vai sentir esquentar um pouquinho, tá bom? Tá. Não é SBR, hein? Ó, você vê como combina com você. Chegava certo. E esse carbono é bom pra... Pra pele, assim. Você tem a máscara de carvão que é o carbono. Isso. E aí, ele que dá essa... Essa viscosidade. Isso. O carbono, ele é um elemento químico, né? Da... É um mineral que ele compõe, né? Que ele também é conhecido como carvão ativado, né? E o que que acontece? Na cosmética, ele tem um alto poder secativo na pele. Então, ele é muito bom pra tratamento de acne. Ele é bom pra esfoliações, tá? Então, você vai perceber que, olha... Nas áreas de maior oleosidade, eu apliquei de uma forma mais densa, tá vendo? O barulho é mais, né? O caçude. Exatamente. Sabe o que parece? Aquelas piriguinhas. Exatamente. E eu acho bonita, assim, a energia do laser, sabe? Conforme você vai passando, ele vai tendo um brilho, sabe? Bem bacana. Eu acho que os vídeos, assim, de baterias comigo. É uma musiquinha. Olha isso. E eu sinto o cheirinho de queimar. É, o carbono ia embora, ó. Na realidade, o que você vai ver? Ele faz uma fumata danada. Tem uma cosquinha. Tão plena. Olha que bacana. Olha que bacana. É super rapidinho. Uau! Quantos pontinhos. Muito legal. O cheirinho de queimado. Aí é só remover. Agora a gente vai remover o que restou do produtinho, né? O que mais é uma massinha. E a gente vai começar agora com a remineralização e hidratação da pele. Mineralzinho aqui de ácido hialurônico. Depois a vitamina C. Eu vejo os pontinhos aí, meu irmão. Você vê que é onde? Mandou sangue mesmo pra pele, sabe? Bem na bochecha, né? Sempre. O BB laser, ele foi quase lá perto do seu músculo. Carol, agora eu vou ter que usar o outro laser pra dar uma formada na sua pele e potencializar os resultados. É o laser vermelho, tá? Tá. Então esse laser vermelho eu vou pedir pra você ficar polinho fechado. Ele também não vai doer, tá? É isso aqui. É, acho que esse AK eu sempre uso em mim. Isso. Agora na vitamina C. É cheirozinho mesmo. Esse cheiro me lembrou os Estados Unidos. Alguma coisa na casa da minha mãe. É. Alguma coisa, uma memória afetiva, meu irmão. Acho que é o cheirinho da laranja. Não o cheirinho que ela usou. Essa massagem é tudo demais. É pra permeação do ativo. É uma belezinha. É o tamborilamento. É. Minha cachorrinha tá tomando um banho aqui do lado. As duas vão pra estética. Ai, que máximo, né? As duas. Por causa da vida corrida. Então, esses produtos, eles são super, assim, super completos. Já tem a vitamina C, já tem o ácido hialurônico, um super protetor solar. Ele tem o efeito blur, que é esse efeito Photoshop. Olha aqui, ó. Conforme eu tô passando, olha, sumiu espinha, sumiu vermelhidão. Tá vendo? É muito bom esse produto. Eu já fiz desenho no meu canal dele. Demais, né? É o blur da... Como é que ela chama? Cosmobilt. Cosmobilt. Tá sendo um protetor, gente, porque tá com o ácido e uma vitamina C, né? E também, porque tem que usar protetor todo dia. Eu tenho que ficar na pele aí por uns três horas, esses ativos. Bem relaxante.